O Mundo Unifor 2023 começou. Maior evento de disseminação científica, cultural, artística e de humanidades da região Nordeste. A abertura do evento foi realizada no Teatro Celina Queiroz, na Universidade de Fortaleza. A presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha, destacou o compromisso da instituição com a expansão do conhecimento. O Mundo Unifor é um reflexo do compromisso da Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, com a expansão do conhecimento e com o desenvolvimento integral de nossa sociedade. Cada palestra, cada exposição e cada discussão aqui proposta reafirma o papel fundamental que a educação tem na formação do cidadão e na construção de uma comunidade mais justa, ética e solidária. A programação do Mundo Unifor 2023 acontece de 16 a 20 de outubro no campus da Unifor. Você pode conferir palestras, oficinas, encontros científicos e diversas atividades promovidas pelos quatro centros de ciências da instituição. O Mundo Unifor é um local onde a comunidade acadêmica e o público em geral tem a oportunidade de participar de discussões sobre temas que estão moldando o presente e definirão o futuro. da ciência jurídica à saúde, passando pela tecnologia, comunicação e gestão, nosso objetivo é proporcionar uma visão integrada e multidisciplinar, refletindo a complexidade do mundo contemporâneo. Nesta 11ª edição, a Unifor recebe o economista laureado com o Prêmio Nobel da Paz, Mohamed Yunus, que ganhou o reconhecimento internacional por meio de seu sistema revolucionário de microcrédito que auxiliou milhões a saírem da pobreza. Toda a programação é gratuita e aberta ao público. Para mais informações, acesse o site Unifor.br